I passed well, I'm watching late on my bed all alone Canal Cultura Nostálgica apresenta Casamentos desfeitos, depressão, acidente de carro, fobia de avião, suicídio e stalkers A vida e as polêmicas de uma das estrelas do grupo ABBA Agnetha Foutskuk, uma das lendárias vocalistas do icônico grupo pop ABBA Também deixou a sua marca na história da música Nascida em 5 de abril de 1950 na cidade de Jönköping, no sul da Suécia Agnetha desde cedo demonstrou um talento excepcional para a música O seu pai, Knut, um membro do meio artístico Percebeu o potencial da jovem cantora e a incentivou a desenvolver suas habilidades vocais e musicais Juntamente com Bjorn, Frida e Benny Agnetha se uniu ao ABBA e juntos criaram uma das bandas mais bem-sucedidas e aclamadas da história da música As suas vozes únicas, harmonias cativantes e músicas contagiantes conquistaram os corações de milhões de fãs ao redor do mundo Hits atemporais como Dancing Queen Waterloo E Mamma Mia Tornaram-se hinos da era disco e ainda são celebrados até os dias de hoje No entanto, por trás do glamour e sucesso estrondoso do ABBA A vida de Agnetha não foi apenas uma jornada de felicidade e triunfos Ao longo dos anos, a artista foi envolta por polêmicas e enfrentou desafios pessoais Que acompanharam mesmo após a separação do grupo em 1982 A sua fama de introvertida, medo de voar e a suposta tendência à depressão Levantaram questionamentos e criaram uma imagem diferente da cantora E no vídeo de hoje, vamos explorar a fascinante trajetória de Agnetha Desde os seus primeiros passos na música até o estrelato com o ABBA Passando pelas polêmicas que marcaram a sua vida E a sua luta para preservar sua privacidade e integridade emocional Bom, Agnetha nasceu e cresceu na pitoresca cidade de Jóxopim, no sul da Suécia Desde muito jovem, ela revelou uma paixão avassaladora pela música Demonstrando um talento natural que encantava a todos ao seu redor A sua afinidade com a melodia e a poesia eram notáveis E aos seis anos de idade, ela já havia composto a sua primeira música A canção em português significa Dois Pequenos Trolls Esse dom musical excepcional não passou despercebido pelo seu pai, Knut Que também era envolvido no mundo musical Cheio de orgulho, claro Ele decidiu apoiar e incentivar a paixão da filha pela música E foi assim que, aos oito anos de idade, começou então as suas aulas de piano e canto Impulsionando ainda mais o seu talento promissor Além das aulas, ela também ganhou coragem para se apresentar em parques e corais de igrejas locais Mostrando todo o seu talento para o público Aos 15 anos, ela já acompanha as suas próprias canções para as apresentações E também abandonou a escola para se dedicar somente à carreira de cantora e compositora E foi durante a adolescência que a sua carreira deu mais um passo rumo ao seu destino musical Ao formar a banda The Kimbers com as suas duas amigas Jovens e cheias de sonhos, elas iniciaram uma jornada musical Se apresentando e conquistando experiência nos palcos da Escócia O apoio incondicional do pai e a dedicação incansável da nossa artista à música Pavimentaram o caminho para o início de uma carreira promissora Porém, o mundo ainda não sabia que essa talentosa jovem sueca Estava prestes a se tornar uma das mais brilhantes vozes da música pop Em breve, ela conquistaria corações ao redor do mundo E eternizaria o seu nome como uma das lendárias integrantes do icônico grupo ABBA No verão de 1969, o destino sorriu para Agneta quando ela conheceu Bjorn Num especial de televisão Foi um encontro que mudaria para sempre a sua vida pessoal e musical Bjorn, que também era um talentoso compositor e músico Logo percebeu o brilho nos olhos de Agneta E uma admiração mútua floresceu entre eles O amor e a paixão logo se entrelaçaram com o talento musical Levando-os a formar uma parceria tanto na vida quanto na música A união de dois casais talentosos, Agneta e Bjorn Junto com Frida e Benny, deu origem então ao icônico grupo ABBA O nome ABBA foi escolhido a partir das iniciais dos nomes dos quatro integrantes Essa formação musical era uma verdadeira combinação de talento e paixão pela música Em 6 de julho de 1971, Agneta e Bjorn casaram-se na Suécia No mesmo ano, ela lançou seu quarto álbum solo Intitulado que em português quer dizer Quando um belo pensamento torna-se uma canção E que foi produzido pelo Bjorn e acabou se tornando um grande sucesso Em 10 de fevereiro de 1973, o ABBA ficou em terceiro lugar no Melody Festival Wallen Que é uma pré-seleção sueca para o festival Eurovisão da canção Ou seja, eles não obtiveram a classificação A música apresentada na pré-seleção foi Ring Ring, uma das primeiras composições da banda em inglês E 13 dias mais tarde, nasceu Ellen Linda, primeira filha do casal O sucesso com o ABBA chegou em 1974, quando o grupo venceu o festival Eurovisão da canção Com a música Waterloo No mesmo ano, já com a fama mundial A banda lança o seu segundo LP, também chamado Waterloo O álbum fez um sucesso gigantesco Alcançando o primeiro lugar em seis países E garantindo a sexta posição na Billboard O sucesso foi avassalador E as suas músicas invadiram as paradas de sucesso em diversos países Conquistando uma legião de fãs ao redor do mundo O grupo se tornou uma verdadeira sensação da música pop nos anos 70 E a sua música alegre e cativante ressoava com pessoas de todas as idades e culturas Entre os grandes hits da banda estão Mamma Mia, de 1975 Know Me, Knowing You Dancing Queen e Fernando, de 1976 Dancing Queen, em especial, tornou-se um hino pop E uma das músicas mais emblemáticas do ABBA As batidas contagiantes, a voz inconfundível de Agneta e a energia contagiante da música Fizeram com que ela se tornasse uma das favoritas nas pistas de dança de todo mundo O ABBA não era apenas uma banda de sucesso Eles também eram conhecidos por suas performances carismáticas e roupas extravagantes Que os tornavam figuras inconfundíveis na cena musical O grupo conquistou a adoração de fãs leais E alcançou sucesso comercial impressionante Vendendo quase 400 milhões de disco ao longo de sua carreira No ano de 1977, outras canções icônicas Como Take a Chance on Me e Thank You for the Music Em que a letra faz um agradecimento à música Também fizeram um grande sucesso Com o estrelato mundial, Agneta experimentou uma sessão meteórica na fama Mas essa nova realidade também trouxe consigo desafios e pressões Que moldaram profundamente a sua vida pessoal A fama global e o sucesso estrondoso trouxeram uma inundação de atenção Mas também a colocaram sob o escrutínio implacável dos fãs e dos paparazzi A sua necessidade de preservar sua intimidade A imagem de ser introvertida Fizeram com que ela se tornasse uma figura enigmática no mundo da música pop Eu acho que ela teve momentos em que achou que era grande demais Você sabe, algo físico, relacionado ao tamanho todo Isso a assustou Disse o produtor Klais Geindesta em entrevista uma certa vez Em 1978, o grupo parou a turnê para que Agneta pudesse cuidar do seu segundo filho, o Peter No final desse ano, ela e Bjorn resolveram se separar Mas concordaram em permanecer com o grupo Tanto que publicamente, eles só fizeram um anúncio bem mais tarde Já no ano de 1979, o ABBA volta com tudo E lança o sexto álbum de estúdio Intitulado Volevo Música dançante que também fez muito sucesso na era disco Outra canção de destaque do álbum foi Tiquitita Que foi apresentada no evento de caridade da Unicef E que foi transmitido em todo o mundo Música dançante que também fez muito sucesso na vida E foi aqui que uma espécie de gatilho se desenvolveu na vida da cantora Que já lutava para encontrar um equilíbrio entre a carreira pública e a vida pessoal Muitas vezes se sentindo acuada sob os holofotes Durante uma turnê nos Estados Unidos com o grupo Ela viveu um episódio traumático quando o avião em que estava atravessou um tornado E precisou fazer um pouso de emergência em Boston Esse evento abalou profundamente a cantora Intensificando seu pânico de voar A partir desse momento, ela optou por viajar por terra Enquanto seus colegas de grupo escolhiam voar para os destinos das turnês No início dos anos 80, após nove anos de casamento com Bjorn O casal anunciou publicamente a sua dolorosa separação O impacto dessa decisão repercutiu não apenas em sua vida pessoal, claro Mas também na carreira da artista E foi nesse momento turbulento que uma das músicas mais emblemáticas do grupo acabou surgindo The Winner Takes It All Composta por Bjorn A letra da canção retratava exatamente a angústia e os sentimentos intensos Vividos em meio ao término do casamento E com a sua voz emotiva e poderosa Ela exatamente foi a escolhida para interpretar a canção Transmitindo assim com profunda emoção as dores E os conflitos que permeavam a sua alma naquele momento tão delicado A cantora explicou como a música era um reflexo dos sentimentos do próprio relacionamento E um pouco das dificuldades enfrentadas por Frida e Anderson Que tinham se divorciado também um pouco antes Foi fantástico fazer essa música porque eu podia me colocar naquele sentimento Não me importei em compartilhar aquilo com o público Não parecia errado Disse ela em uma entrevista Em meio à fama e à pressão constante da vida pública Agnita teve que lidar com a dor de um relacionamento desfeito Enquanto também buscava forças para seguir em frente E precisou de terapia para se recuperar do divórcio Isso conforme ela mesma contou em entrevista ao jornal espanhol É o País em 2018 Apesar das declarações positivas na imprensa A cantora revelou em sua biografia o trauma da separação Sempre falamos na mídia que era um divórcio feliz O que obviamente era uma fachada Todos sabemos que não existem divórcios felizes Especialmente quando há crianças envolvidas Além disso, o nosso estava sob o olhar da mídia A razão por trás da nossa separação é uma daquelas coisas em que eu definitivamente não quero entrar Disse ela na entrevista A separação colocou um ponto de interrogação na continuidade do grupo ABBA Com os romances partidos no grupo, já que Benny e Frida também acabaram se divorciando O grupo resolveu não gravar mais sob o nome ABBA Na verdade, a banda ainda entrou em estúdio em 1982 Exatamente no ano da separação definitiva deles Isso segundo informações do site Mirror Mas, apesar da tentativa, o divórcio entre os casais tirou a magia para os envolvidos no grupo Estávamos muito cansados no ABBA E depois de nossos divórcios não havia razão para continuar juntos Concluiu a cantora na entrevista ao El País Em 1983, Agneta lançou seu primeiro álbum em inglês Que vendeu apenas na Suécia 320 mil cópias Mas a estrela passou por outra tragédia Dessa vez pondo em perigo a própria vida Ela, que preferia viajar por estradas Acabou se envolvendo em um acidente sério O veículo que a levava para uma apresentação acabou capotando na rodovia Mas ela saiu ilesa Eu devo ter um anjo da guarda a vigiar-me, visto que tenho tido tanta má sorte, mas mesmo assim sobrevivo Mas é bom para enfrentar os meus medos Disse a cantora ao jornal The Sun No final dos anos 80, a cantora começou o que se tornaria um afastamento de 17 anos da vida pública Aparecendo cada vez menos em público Após o divórcio com Bjorn e o fim do grupo Agneta se isolou em uma fazenda cercada por hectares de terra em uma ilha fora de Estocolmo Mas mesmo tendo se isolado Ela esteve constantemente nos jornais por conta de uma série de relacionamentos curtos Com pessoas de diversos setores da sociedade sueca Incluindo um jogador de hóquei Seu guarda-costas e seu analista Em um documentário produzido pelo canal Nerd One no Reino Unido em 2005 Bruce contou um pouco sobre o relacionamento com a cantora Em casa ela era apenas uma doce companheira Uma ótima cozinheira e uma pessoa divertida de se estar Você sabe Mas quando saímos, todas as suas inseguranças e medos O que é a palavra fobia? Sim! Seus medos que se acumularam ao longo dos anos apareciam Ela não estava feliz porque a iluminação do restaurante poderia ser muito clara E as pessoas poderiam reconhecê-la Ou então acontecia o oposto O local estaria muito escuro e ela tinha medo de não ser notada Acho que o que aconteceu com ela é que ela se entediou Ela procurava a paixão e o brilho do primeiro amor E quando isso acabava, ela partia para outra pessoa No ano de 1990, a artista casou-se com o Thomas, um cirurgião A relação de ambos foi mantida em segredo até o divórcio em 1993 No entanto, a vida ainda lhe reservava mais provações Em 1994, a sua mãe, Birgit, se atirou da janela do sexto andar do apartamento em que morava com o marido Foi aqui que ocorreu um ponto de virada para a artista Que nunca mais voltou a ser a mesma pessoa Mesmo diante das evidências, ela disse por muito tempo que o ocorrido havia sido um acidente A Agneta estava devastada Foi-lhe difícil seguir em frente Não conseguia acreditar que a sua mãe faria uma coisa assim Isso assustou ela e fez com que se sentisse completamente sozinha no mundo Revelou um amigo em entrevista mais tarde Ainda em luto pela morte da sua mãe Agneta teve que enfrentar a perda do seu pai em 1996 Enfrentando novamente o desafio de encarar a vida sem a presença amorosa dos seus pais ao seu lado Essas sucessivas tragédias e adversidades deixaram ainda mais reclusa e com marcas ainda mais profundas Contribuindo para a construção da imagem enigmática e introvertida que acompanhou ao longo dos anos A especulação sobre a cantora reclusa atingiu o auge em 2000 Quando ela ressurgiu inesperadamente em tribunal Ela estava tentando obter uma ordem de restrição contra um perseguidor Mas para surpresa de todos Ficou claro que esse perseguidor também havia se tornado seu amante em um relacionamento que durou dois anos Em meados da década de 1990 Ela se envolveu com Gert van der Graaf Um caminhoneiro holandês e um de seus admiradores mais fervorosos Essa relação tumultuada trouxe consigo consequências inesperadas para a cantora No início ambos desenvolveram uma conexão íntima Mas ao longo do tempo tornou-se claro que o interesse de Gert ultrapassava os limites do razoável Após o término do relacionamento em 1999 Ele não aceitou bem o fim do namoro E passou a assediar a cantora e perseguindo de forma obsessiva O comportamento obcecado o levou a consequências graves E resultou em uma ordem de distanciamento por assédio Em 2000 o juiz do caso disse que o homem mostrava sinais de deficiência mental E então ele foi deportado para a Holanda Mas mesmo após a deportação Ele retornou à Suécia em duas ocasiões Apenas para ser expulso de novo Olha só O assédio constante de Gert e sua perseguição à cantora Tornaram a vida de Agneta ainda mais difícil E afetaram a sua privacidade e a sua segurança Ela teve que lidar com o medo e a angústia provocados por essa situação E os efeitos dessa relação que foram sentidos por muitos anos Em 2004 a Agneta surpreendeu seus fãs ao anunciar que estava gravando um novo álbum de estúdio Que foi intitulado My Coloring Book E que foi produzido por ela mesma Com a parceria do Anders Neglin e Dan Stromkowicz O disco foi um sucesso e alcançou o topo nas paradas na Suécia Recebendo inclusive o certificado de platina A maioria das canções do álbum eram covers de sucessos da década de 1960 Motivada pela vontade de cantar de novo E pelo carinho dos fãs que sentiam falta de sua voz Agneta escolheu a dedo as músicas especiais para compor esse álbum A cantora admitiu não saber se aquele álbum marcaria um adeus definitivo à música Ou se um dia ela retornaria aos palcos Ela e os outros três integrantes do ABBA compareceram à premiere do musical Mamma Mia Em Estocolmo no ano de 2005 Porém entraram separadamente Não houve fotos dos quatro juntos Ela também optou por não conceder entrevista naquela noite Na estreia do filme do musical Mamma Mia em 2008 Os quatro membros do ABBA estavam presentes E Agneta apareceu de mãos dadas com Frida Protagonizando um momento emocionante E juntas compareceram em 2009 A premiação do chamado Rockbjorn na Suécia Para receber um prêmio destinado ao ABBA E até brincaram sobre gravar um novo CD duplo juntas Em 2013, após oito anos, sem lançar um álbum de estúdio A loira anunciou seu retorno com o álbum A Que foi produzido por Jorgen Loveson e Peter Nozdar O álbum alcançou sucesso em diversas paradas ao redor do mundo E ganhou quatro discos de ouro em países como o Reino Unido A Austrália, Suécia e até na Alemanha Em 5 de novembro de 2021 O ABBA lançou seu aguardado álbum Voyage Dois dos temas do álbum A balada I'm Still Haven't Faith You E a mais dançante, Don't Shut Me Down Foram lançados como os primeiros singles em 2 de setembro de 2021 Em 27 de maio de 2022 O quarteto apresentou ao mundo o espetáculo incrível Intitulado ABBA Voyage E que foi estreado em Londres Neste concerto musical único Avatares dos cantores se juntam a uma banda ao vivo Composta por 10 músicos Em um novo espaço chamado ABBA Arena Localizado no Parque Olímpico de Londres Atualmente Agneta vive em sua fazenda na ilha de Elgo No município de Ikeró, Estocolmo Lá na Suécia Ao lado de sua filha, genro e três netos A história de Agneta é uma jornada fascinante de talento Muito sucesso e superação Desde a sua infância, ela mostrou uma paixão pela música Que a levou a se tornar uma das vozes mais icônicas da música pop A sua entrada no lendário grupo ABBA Trouxe fama, sucesso mundial, com hits inesquecíveis E uma legião de fãs apaixonados No entanto, infelizmente por trás dos holofotes e da fama Agneta enfrentou desafios e adversidades pessoais Que moldaram a sua trajetória O divórcio e também a tragédia da perda dos seus pais Marcaram profundamente a sua vida E contribuíram para a construção da imagem de uma mulher reservada e introvertida Mas uma coisa é certa Agneta sempre será lembrada como uma das vozes mais brilhantes e carismáticas da música pop Uma verdadeira lenda da música Que deixou uma marca na história da indústria musical E assim nós terminamos o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido demais Porque eu te garanto, ó Curti a beça Foi massa, hein? Bom, eu te espero no nosso próximo vídeo Muito obrigado mais uma vez aí pela sua companhia aqui junto conosco Não se esqueça de curtir, de compartilhar com quem você quiser E claro, mais uma vez eu te peço humildemente Se você ainda não foi inscrito aqui do canal Se inscreva, por favor E ative o sininho de notificações Para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações Abraço a todos Obrigado mais uma vez E até a próxima!